Esse golpe específico que nós estamos investigando, esses membros dessa organização criminosa, eles adquirem caminhonetes de luxo e na sequência fazem o seguro desses veículos. Posteriormente, eles simulam, através de um registro falso de ocorrência, que esses veículos foram roubados. E, evidentemente, escondem esses veículos até que a seguradora os pague. Esse tipo de crime, a gente sempre mostra aqui no Cidade Alerta a questão dos golpes, né? Não é efetividade, vamos falar do ano de 2020, foi muito golpe mostrado, muito golpe investigado. Essas prisões têm eficácia por parte da polícia, mas vocês têm um acompanhamento no judiciário para saber se esse povo está voltando, está reincidindo no tipo de crime, nesse mesmo tipo de crime? É, infelizmente, o estelionatário, ele tem como modo de vida, né, esse adquirir dinheiro de forma fácil, né, ludibriando pessoas. As informações que nós temos é que eles sempre são reincidentes, as pessoas não param. Se elas têm esse hábito de estar cometendo golpes, vivendo, né, de cometer o crime de estelionato, é uma tendência que a gente observa que essas pessoas vão estar sempre reincindindo. Mesmo que elas saiam na cadeia, elas vão continuar ludibriando pessoas. No caso dessa em específico, que é contra as seguradoras, a gente sabe que o golpista, o estelionatário, não é somente contra uma empresa. Às vezes eles vão ali passando e provocando dano a todo lugar que eles passam, porque eles têm esse negócio de pegar, igual o senhor falou, né, viver uma vida de ostentação, uma vida do luxo e tudo mais. Mas, mesmo a gente tendo uma excessiva quantidade de vítimas, isso ainda não significa muita coisa para o judiciário? Porque para indiciamento eu sei que funciona, mas lá na ponta, na hora do juiz julgar? É, evidentemente que eles vão levar em conta os antecedentes desses indivíduos na hora de aplicar a pena, né? Mas, até como você falou na matéria anterior, a legislação brasileira ainda é muito branda, principalmente nesses tipos de crime, né, nessas modalidades criminais patrimoniais onde há os golpes, né, nós temos especificamente aí o estelionado. Ô, doutor, no caso das seguradoras, como é que elas vão fazer para ter ali o dinheiro de volta do golpe aplicado? Como é que funciona? Nessa investigação específica nós conseguimos recuperar um veículo, né, com relação aos outros, após a conclusão das investigações, elas vão ter que entrar com ação cível de ressarcimento contra esses estelionatários. E, inclusive, um desses investigados, ele tem um poder aquisitivo razoável, né? A gente pensa que boa parte desses valores, desse patrimônio dele, foi amelhado através desses golpes.